Olá, bom dia a todos e a todas, meu nome é Walter Pomar, eu venho trazer a saudação da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, a todos os companheiros e a todas as companheiras que estão participando do segundo seminário nacional do PT de todas as lutas. Nós estamos vivendo uma catástrofe, mais de 40 mil brasileiros e brasileiras já morreram e talvez morram outros 60 mil no mínimo até meados de agosto por conta do que faz e por conta do que deixa de fazer o governo Bolsonaro no combate à pandemia. Por isso, fora Bolsonaro, já! Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes, fora todo este governo e suas políticas. E que a decisão volte ao povo em eleições diretas e livres para a presidência. E eleições livres são eleições de que o companheiro Lula possa participar. Por isso, nos somamos aqueles que dizem anula STF, devolvam os direitos políticos a Lula. Nessa batalha do fora Bolsonaro e em todas as outras, o PT cumpre um papel essencial. E por isso mesmo, a classe dominante, a direita e até mesmo setores da oposição fazem de tudo para apagar, para neutralizar e, se possível, para destruir o PT. Por isso, é fundamental continuar defendendo o partido, organizando o partido, construindo o partido, recuperando a nossa influência junto à classe trabalhadora. Isso é particularmente importante num tema decisivo, que é o do enfrentamento à crise. Nós vivemos uma crise monumental, uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica, uma crise psicosocial, uma crise política, uma crise nacional e internacional. Aquilo que nós chamamos uma crise sistêmica. E para uma crise sistêmica, o partido dos trabalhadores deve apresentar uma alternativa também sistêmica, o socialismo. Essas são as três ideias fundamentais que, em nome da direção nacional da tendência petista à articulação de esquerda, eu queria compartilhar com vocês, fora Bolsonaro, Mourão, seu governo e suas políticas, defender o PT e recuperar o apoio organizado ao PT na classe trabalhadora e lutar por reformas estruturais democrático-populares articuladas à luta por fazer do Brasil um país socialista. Viva o PT, viva a classe trabalhadora, viva o socialismo, um bom seminário a todos e todas vocês.